Olá pessoas, olá Vintage, sou Carol Morandi e esse é mais um, mais meu, mais teu, Brechói Arte, nosso It's TV Show. Estamos na 20ª Parada Livre de Porto Alegre, aqui no Parque da Redenção, para mostrar um pouco dessa festa para vocês e dizer que aqui no Rio Grande do Sul existe sim muita diversidade, muito respeito ao nosso povo de LGBT. Vamos curtir essa festa comigo, que vai ser um barco. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que significa a palavra livre, Tati? Para mim é um ato político, um ato de resistência. Nos dias atuais a gente vive um momento de muito conservadorismo, de muito preconceito, de várias fobias. É uma luta, a gente vem aqui para lutar, para complicar o nosso espaço. A gente precisa complicar o nosso espaço e para isso a gente vem para cá se reunir e lutar por isso. É uma maior concentração das diversas liberdades sexuais que Porto Alegre promove, infelizmente, uma vez por ano, sem apoio do poder público, sem apoio de prefeitura, sem apoio de governo. Eu acredito que a parada tem que se abrir para outras categorias. Essas outras categorias devem ter representatividade. Por exemplo, pessoas não-binárias que estão aqui também, trans não-binários. Pessoas que se identificam como pessoas queer, que desafiam a norma de gênero e sexualidade também. Mas é um evento muito importante que precisa acontecer. Então são quase ou mais de 20 instituições onde, em movimentos autônomos, que conseguem construir esse grande espetáculo, onde todas as pessoas LGBTs podem ser quem são, amar livremente, sair pelas ruas de mão dadas. Tendo que hoje, infelizmente, na nossa capital, cada dia mais é difícil sermos quem somos, difícil amar como nós amamos, que é uma maneira diferente da heteronormatividade. É um evento inclusivo também, para que as pessoas entendam que pessoas LGBT, não-binárias, ou todas essas categorias que estão além das categorias normativas, elas existem, merecem respeito, são pessoas dignas, são cidadãos. Eu também acho, gente, que tem que respeitar. Eu acho que a gente está vivendo esse momento, e esse momento é muito importante, que é um momento político, um momento de a gente estar presente, de a gente se mostrar. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada, amor. Obrigada. Me conta do teu look, assim, hein? Como é que foi hoje? Hoje eu estou me esperando na Victoria's Secret, que é aquele desfile de lingerie, de casadas. Eu adoro a Victoria's Secret, gente. Adorei. Eu estou me esperando na Victoria's Secret. Esse aí é uma coisa meio gótica, né? Adriana Lima. Ai, lindo demais. Então tá, gente, essa aí é a parada que é tudo lindo, é tudo diversidade, e é tudo amor. Obrigado. 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 Então manda um recado pro pessoal, tá curtindo aí o nosso canal. Galera, é importante que vocês entendam o momento que a gente vive no nosso país é a importância de sair do armário, precisamos sair do armário, afirmar as nossas identidades, dizer com orgulho que somos gays, somos lésbicas, somos bissexuais, travestis transexuais, canais do Youtube que propagandeiam e fazem com que a gente possa transmitir a nossa mensagem são fundamentais no Brasil, em que nós temos uma imprensa ainda muito limitada, os canais alternativos do YouTube são fundamentais. Então celebre a sua diversidade, não tenha vergonha de ser aquilo que tu é, aquilo que tu quer ser, porque o movimento social está aqui para te apoiar. Beijo! Então tá pessoal, esse foi mais um Brechó e Arte, 90ª Parada Livre aqui em Porto Alegre. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no nosso canal, curta a nossa página de TV Show e eu estou saindo para curtir a festa, né? Um beijo no coração de vocês e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri